Ali é meu companheirinho, ali é minha sombra, tá ali me vigiando. E aí minha amiga, você também é daquelas que pede pro seu marido trocar uma lâmpada, arrumar uma tomada e ele diz mais tarde? Rui, né? Seus problemas acabaram de acabar. Vou te ensinar a trocar essa luminária aqui, ó, passo a passo. E o marido, nada pra marido. Acho que a gente não sabe fazer, né? Você vai precisar duas chaves de fenda, um alicate e, lógico, a luminária, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vou precisar de uma chave de fenda bem fininha, essa daqui, porque aqui tem um parafuso bem fininho que é pra tirar esses fios aqui, tá? Nossa, tô dizendo que a chave tá nova, né? Ok. Vou tirar esses fios daqui, ó. Tirei. Isso daqui eu não vou usar, tá? Não vou precisar usar. Tirei os fios, eu furo esse buraquinho aqui, nesse buraquinho aqui, ó, que é pra o fio passar aqui. Esses dois fios vão passar aqui, por aqui, ó. Saíram aqui, já. Deixa eu ter cuidado. Um pra lá, outro pra cá. Ok. Ok? Vamos pro segundo passo. Vamos lá. Ok. Um pouquinho que você tá aqui, essa tampinha. E vou desparofusar aqui, ó. Tá bem enferrujado. Consegui. Prontinho. Ah, esqueci de falar. Primeiro de tudo, antes de tudo, você vai desligar a força, né? Ok. Ó. Já tirei aquele velho. Já instalei esse novo. Tá aqui, ó. Agora eu vou colocar ele aqui no lugar e te mostro já. Prontinho, instalado. Agora é só chegar aqui e colocar a tampinha. Aqui, ó. Encaixou. À noite eu te mostro ela acesa. E agora, minha querida, vai tomar aquele banho. Põe aquela roupinha. Pega o cartão de crédito pro maridão que não instalou ali e vai pro shopping. Tchau, tchau. Tchau. E aí